Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E hoje falaremos de Givenchy. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que eu achei do perfume Lanterdy Intense, tá? Intense. Mas não é uma resenha completa, mas eu experimentei. Quem assistiu o vlog, né, viu que eu consegui realmente experimentar o Lanterdy Intense e vim falar aqui para vocês as minhas primeiras impressões sobre este perfumão, tá? E no finalzinho eu vou fazer uma rápida comparação entre o EDT, o EDP e o Intense, tá bom? Bom, gente, como vocês sabem, foi lançado esse ano o Lanterdy Intense, tá? Vou falar aqui as notas dele para vocês, ó. Tem pimenta, tuberosa, flor de citros, couro, gengibre, baunilha, vetiver e patchouli. Não, gengibre não, gergelim, me perdoem. Pimenta, tuberosa, flor de citros, couro, gergelim, baunilha, vetiver e patchouli, tá? Ele foi lançado esse ano, agora, né, 2020. E finalmente chegou aqui no Brasil e eu consegui experimentar. E o que eu achei do Lanterdy Intense? Gente, ele tem uma saída extremamente apimentada. Essa pimenta é, assim, um soco no seu nariz, no seu olfato. O Lanterdy Intense tem uma saída seca e muito, muito apimentada. Você sente realmente aquele cheirinho de... Quando você pega o ralador de pimenta e faz, assim, aquele cheirinho de pimenta ardendo, sabe? Pronto. É a saída do Lanterdy Intense, tá? Eu não sinto mais outra nota a não ser a pimenta. Não tem, pelo menos pra mim, no meu olfato, não tem aquela saída doce, suculenta, da pera que tem no EDT e o EDP. Não. O Lanterdy Intense, a saída é pura pimenta e uma saída seca, tá? Com o passar da evolução, ele vai pegando mais o DNA do Lanterdy EDP, tá? Aquela... a pera volta a surgir, né, na fragrância, né? Essa pimenta ameniza, mas não some, ela só ameniza, mas continua ali aquele toque de pimentinha. E a pera, né, que é o DNA, né, da linha Lanterdy, ela vai surgindo. O DNA do Lanterdy EDP vai surgindo no Intense, porém, mais fechado do que o EDP. Com o passar da evolução, ele vai ficando muito mais abaunilhado. A baunilha no Lanterdy Intense se destaca muito, né? No Lanterdy EDP tem baunilha, mas não é tão carregada assim. A gente não sente tanto aquela baunilha, fava de baunilha. Já no Intense você sente, sabe aquela... uma essência de baunilha ou aquela baunilha assim, fava, sabe? Bem evidente, tá? A baunilha realmente é mais evidente no Intense. Porém, com aquele DNA do EDP tradicional, tá? Então, assim, a única diferença mesmo que é no Intense é que o fundo dele é muito mais abaunilhado. Essa baunilha de fundo se destaca mais do que das outras notas, tá certo? Então, é isso. É basicamente isso, gente. A tuberosa, né? Também surge bastante, que é também o carro-chefe, é o DNA da fragrância. Mas, basicamente, o Lanterdy Intense é pimenta na saída, bem apimentado, um apimentado seco, com a saída seca. De meio, a tuberosa, a pera, já com esse toque mais abaunilhado. E de fundo, continua, né? A tuberosa, o DNA do EDP, porém, bem mais abaunilhado e com leve toque mais amadeirado. Não amadeirado, mas eu sinto mais essa pegada do couro, que deixa ele um pouco mais fechado, tá? Projeção e fixação. Como eu não só provei uma vez na pele, não posso afirmar aqui pra vocês e tal, mas, assim, quando eu testei, os primeiros 40 minutos projetava muito. É um perfume que, na saída, pelo menos na primeira hora, nos primeiros 40 minutos, é uma bomba de projeção. Eu tava com máscara e, mesmo assim, eu sentia ele exalar, ele exalar nos primeiros 40 minutos. Depois que passou os 40 minutos, eu já não sentia ele tanto assim, ele não projetar tanto. Às vezes, quando eu me movia ou eu, sabe, me exercitava um pouco mais, eu sentia ele exalar, aquele cheirinho do Lanterdy. Mas, assim, pelo meu teste, eu não achei ele uma bomba, não. Eu não achei ele uma bomba atômica, não. Eu achei ele mais fechado, tá? Do que o EDP, tá bom? Fixando a minha pele, eu acredito que umas 6 horas, 7 horas, tá? Pelo menos no meu braço. Aqui eu não consegui sentir mais, depois que passou esse período de 5, 6 horas. Mas, aqui, eu fiquei, depois de umas 7 horas, eu ainda consegui sentir. Mas, bem suave. Mas, só foi um uso só, né, minha gente? Eu não posso me basear aqui, de fato, pra vocês. Mas, assim, é um perfume mais intenso, mais fechado, tá? Mais abaunilhado e com a pimenta, assim, mais evidente na saída, tá bom? Bom, eu tava até conversando com a minha amiga e disse pra ela, quem tem o EDP, não precisa do Intense. De fato, não precisa do Intense, porque o DNA é o mesmo, tá? Na hora que eu senti pela primeira vez, eu até enlouqueci. Eu não vou ter que comprar. Eu vendo o que eu acabei de comprar pra comprar o Intense. Eu comprei o EDP de 80ml e eu já fiquei pensando, não, minha gente, eu vou ter que comprar o Intense, vou vender o meu EDP pra comprar o Intense. Mas, depois, eu fiquei pensando e é quase a mesma coisa. Muda pouquíssima coisa. Realmente, muda pouquíssima coisa de um pra outro, tá? Então, assim, se você não tem nenhum Lanterdi, se você quer comprar o seu primeiro Lanterdi, vá logo no Intense, que ele é maravilhoso, tá? Ele é o EDT e o EDP melhorados, tá bom? A saída é mais apelimentada e ele é mais abaunilhado, mas o DNA é o mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, vou fazer uma rápida comparação do EDT, EDP e o Intense. O EDT, ele é mais floral, aberto, ele é mais alegre, ele é mais radiante, tá? O EDP, ele é um pouquinho mais denso, ele é um pouquinho mais doce, a pera surge mais, tá bom? E o Intense, ele é mais apimentado, uma saída mais seca, apimentada. O DNA é o mesmo, só que ele é mais abaunilhado, você sente muito mais baunilha no Intense do que no EDP, tá bom? Quem tem um, precisa de outro? Não, de forma alguma. Se você tem o EDP, não necessariamente você precise do Intense. Se você tem o Intense, não vai precisar do EDT, enfim, tá? Mas é um perfume maravilhoso, conheçam, recomendo super pra vocês, é um perfumão, tá? Muito sensual, elegante e vale a pena conhecer, tá? Então se você quer o seu primeiro Lanterdy e quer um perfume marcante, potente, de chegar chegando, vá logo no Intense, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas percepções, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui pra vocês, as minhas rápidas percepções sobre esse lançamento maravilhoso. Não vou comprar o Intense, acredito que eu vou comprar um decante, mas não me vejo comprando o Intense, não. Ele é muito bom, mas o EDP pra mim é maravilhoso, tá? Eu acredito que o EDP projeta um pouco mais, é um pouquinho mais expansivo do que o Intense, tá? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.